Eu passo a noite inteira acordada Pensando em você Ficaremos juntos na mesma estrada Enquanto eu viver Acho que estou apaixonada Só penso em você Nada vai nos separar, querida Dessa vez é pra valer Só você que me fascina Só você que me alucina Só você que me faz delirar Com o seu jeito de amar Só você que me fascina Só você que me alucina Só você que me faz delirar Com o seu jeito de amar Você é a coisa mais bonita Que já me aparecer Quero ter você na minha vida Pra sempre eu vou querer Esse teu jeitinho me fascina Me faz enlouquecer Nada vai nos separar, querida Dessa vez é pra valer Só você que me fascina Só você que me alucina Só você que me faz delirar Com o seu jeito de amar Só você que me fascina Só você que me fascina Só você que me alucina Só você que me faz delirar Com o seu jeito de amar Só você que me fascina Só você que me fascina Só você que me faz delirar Com o seu jeito de amar Nós queremos agradecer a todo mundo que está presente aqui nessa festa, nosso casamento Cada um aqui que está aqui hoje foi escolhido a dedo Foi muito difícil gravar esse clipe, mas a gente gravou para vocês Conseguimos Passamos muita vergonha Não foi fácil não, mas deu tudo certo E queríamos falar que no final da festa a gente vai estar ali fora dando autógrafo para todo mundo Hollywood e a Globo chamou a gente para fazer filme, novela, mas a gente achou essa vida muito difícil A gente vai continuar com os nossos empregos mesmo, eu trabalhando no banco E eu trabalhando na clínica como fisioterapeuta Queria deixar um abraço para todo mundo que está aqui E falar que essa festa foi feita para vocês Aproveitem bastante, obrigada Aproveitem bastante, obrigada